Olá, olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é do Estuda Mais e vamos começar por aqui a resolução de mais um exercício de matemática básica e esse daqui vai ser um exercício sobre a divisão. Bom, na videoaula de hoje a gente vai dividir o número 6 pelo número 0,52. Como que a gente resolve essa continha de divisão? É bem simples, o número 6, que é o número que eu coloquei aqui em cima, ele vai ser dividido 0,52 vezes. Então você vai colocar o número 6 e aí depois você vai escrever o símbolo da chave e o número 0,52 aqui dentro da chave. Bom, se você quiser tirar esse número 0,52, quiser tirar essa vírgula, é só movimentar essa vírgula duas casas aqui para a direita. Para fazer isso, você pega o número 0,52 e multiplica ele por 100. O 100 tem dois zeros, então a vírgula se movimenta duas casas para a direita. Só que se você multiplicar por 100 o 0,52, você vai multiplicar por 100 também o 6, para que a sua conta não fique errada, obviamente. E aí a vírgula do 6, que seria 6,0, também vai de duas casas para a direita. E no caso, 6 vezes 100 vai ser igual a 600, você vai adicionar dois zeros aqui. E já no 0,52, a vírgula vai duas casas para cá e você vai ficar com o número 52. Basicamente, nós vamos sair dessa conta 6 dividido por 0,52 para chegarmos em 600 dividido por 52. Professor, se eu estou fazendo uma conta e você me joga para fazer uma outra conta, vai dar o mesmo resultado? Sim, nesse caso vai, porque eu multipliquei por 100 nos dois lados. Então, 0,52, 6 dividido por 0,52 tem que ser igual a 600 dividido por 52, tá bom? Porque nos dois casos eu multipliquei pelo mesmo valor. Então, você vai fazer aqui a multiplicação, 52 vezes quanto vai dar 600, tudo bem? Essa é a continha que você vai ter que pensar. Olha só, pessoal, 52 é uma coisa bem de cara. Se você multiplicasse por 10, vai dar 520. Que, se você parar para pensar, é bem próximo de 600. Só que eu não sei se é o valor mais próximo que dá para chegar. Então, eu vou testar o 52 multiplicado por 11, que eu acho que dá para chegar um pouquinho mais perto. 1 vezes 2 é 2, 1 vezes 5 é 5, deu 52 aqui. Depois, a mesma conta vai ser feita. 1 vezes 2 é 2, e aí você tem 1 vezes 5, que é 5. Você vai somar esses valores. Vai dar 2, 5 com 2 são 7, e 5 mais ninguém é 5. Bom, por 11 é o mais perto que eu consigo chegar. Que eu chego no valor de 572. Então, eu vou fazer essa subtração aqui. Olha só, aqui vai ficar 9, 10, e aqui vai ficar 5, né? 10 menos 2 é igual a 8, 9 menos 7 é igual a 2, 5 menos 5 é igual a 0. Um zerinho à esquerda, né? A gente pode apagar ele aqui. Aí, eu tenho 28 dividido por 52. Não é possível porque o 28 é menor que o 52. Então, eu vou adicionar um zero aqui. Por adicionar esse zero, eu coloco uma vírgula aqui na minha resposta, para compensar a adição desse zero. Adicionando esse zero, o 52 fica menor do que o 280. E agora, eu posso pegar o 52 e multiplicar ele, por exemplo, por 5. Porque 52 vezes 5 vai ser igual a 260, que é o mais próximo que eu consigo chegar daqueles 280 com o 52. 0 menos 0 é 0, 8 menos 6 é igual a 2, e 2 menos 2 é igual a 0. Zerinho à esquerda, você pode ignorar. Você tem 20, e lá em cima, você tem 52. O 20 é menor do que o 52, então, novamente, você vai ter que adicionar um zero. Você já tinha feito isso aqui em cima. Você adicionou um zero e tinha adicionado uma vírgula. Mas, quando você adiciona um segundo zero, você não precisa colocar uma segunda vírgula, tá bom? Aqui, você não vai fazer nada. Você só vai pegar esse seu 52 e multiplicar ele por algum valor, para que dê 200, ou que chegue mais próximo possível de 200. No caso, vai ter que ser por 3, né? Ainda que fosse 50 aqui, eu poderia ter multiplicado por 4 e mataria a conta. Mas, nesse caso, eu vou ter que multiplicar por 3, porque eu tenho aquele 2 ali, né? Então, vai dar 156 a minha resposta. E a gente vai fazer mais uma subtração. Eu tenho aqui que emprestar, aqui vai ficar 9 e aqui 10. 10 menos 6 é igual a 4, 9 menos 5 é igual a 4, 1 menos 1 é 0, então, eu tenho 44 como resposta. E posso continuar a minha conta sem problema nenhum. Mas, aqui já é o suficiente para a gente. Nós chegamos no valor, né? A nossa resposta aqui, o nosso quociente, é 11,52. E ao contrário do que muita gente pensa, esse número aqui embaixo não é a nossa resposta, tá? A resposta é o valor que fica aqui embaixo do símbolo da chave. Então, eu vou colocar aqui que a resposta de 600 dividido por 52 é igual a 11,53 e continua, tá bom? A resposta não acabou aqui, mas já é esse 11,53 aí já é o suficiente para a gente. Você pode colocar isso como resultado tanto aqui, 11,53, como aqui 6 dividido por 0,52 também daria 11,53 e continuaria a conta, tá bom? Pessoal, basicamente é isso. Nós terminamos por aqui a resolução de mais um exercício de matemática básica. Eu espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Espero que vocês tenham compreendido passo a passo a resolução desta questão. E se vocês gostaram desse vídeo, não esqueçam de deixar um like aqui, de compartilhar o link desta videoaula em suas redes sociais, para que seus amigos também possam conhecer o canal do Estuda Mais. Assim, você poderá estar ajudando seus amigos e com certeza estará ajudando aqui no crescimento deste canal. Um forte abraço e tchau, tchau!